Mais um papo torto? Mais um papo torto. Isso aí. Mais um papo torto. Olá, sejam bem-vindos ao canal Board Gameplay. Eu sou o Fígaro. Eu sou o Caio. Eu sou o Mauro. Sou o Daniel. E hoje a gente tá aqui pra... Só bater papo. Como a gente já fez as outras vezes, então... Da outra vez a gente lançou um vídeo que a gente... Tava no fim de um dia de gravação. Que é a mesma coisa de hoje. A gente tá no fim de um dia de gravação. E a gente vai aqui bater o papo e ver pra onde esse papo vai. Isso. Certo? Sem pauta. Sem pauta. É aquele silêncio que eu fiz. Eu fiz no outro vídeo. No outro vídeo. O último era muito bom. Vocês tomam um cafezinho. Eu tomo um cafezinho. Tô todo mundo envergonhado. Assuntos polêmicos que tá rolando. Assuntos polêmicos. Que eu acho que já faz tempo, né? Que é mofo. Mofo nos board games. Promofão. Mofodeu. Mofodeu. O pior que eu acho que tá acontecendo o negócio, pelo menos comigo, que às vezes a grana tá curta. Às vezes eu vejo um jogo e eu já tô esperando. E é horrível isso. Você esperar um mofo pra um jogo vir e cair 50% e você tentar pegar. E eu acho que tá acontecendo muito isso. E é uma bosta, né? Cara, pra mim não é nem esperar o mofo. Muitas vezes o jogo cai porque flopa. Não tem a ver nessa mente com o mofo. Mas pra mim o que tá me deixando mais... O que eu acho mais bizarro é a galera comprar já sabendo que é esse 50% de chance de vir mofo. E se não vir, a galera comemora. Ah, uh, não veio mofo. Caralho, mano. Isso é o básico, velho. A gente tá normalizando o bagulho. Exato. Isso é o básico, galera. Não tem que vir mofo. Não tem. Ah, mas paguei metade do preço. Foda-se. Não tem que vir. Sacou? Porra, mano. E é um bagulho mega prejudicial, mano. Pra saúde, zoa o bagulho pra caralho do... Não pode falar pra mim, por favor. O Fígado já me deu a porteira. Vocês tem jogo com mofo? Eu tenho bastante. Eu tenho uma bela... Uma estante do mofo. Uma estante do mofo. Eu tenho uma bela conexão. E, assim, a maioria é Galápagos mesmo. Não tem o que fazer. A maioria é Galápagos. Alguns eu peguei, tipo, no Doff passado, mano. Fui muito idiota, mas tinha um Bad Bones vendendo. Jogo Macaxona, bem bobão. Mas estavam vendendo a 50 conto. Tudo mofado. E eles falaram. Tá mofado. Só que você vai no hard, tipo, mano, um jogo de 200. 50 por 50 conto? Vou pegar. Peguei. Nem joguei. Tá lá separadão. Pegando mofo. Não vou vender. Vou vender pra quem. Criando mofo. Mas tá aqui em Sanol. Que vão se proliferar nos outros jogos, inclusive. Meu tirano do Doffretanto. 50 conto, mas e o Sanol? É, então. Tem isso. Todo mundo... E o CK. Este episódio é um oferecimento? Sanol. Sanol. Galápagos. Caraca. Breve em cada jogo. Patrocina mais. Breve em cada jogo. Calanguinho os games, como diz o cara lá. Não dá bem demais. Você tem jogo, meu fado? Eu tenho um. Mas eu comprei, era aqueles jogos bem antigos. Foi quando eu comprei o meu Spartacus. Que existia também a chance de vir, porque ele era um jogo antigão. Esse cara já falou, olha, ele ficou no estoque muito tempo. E tudo bem, ele veio com umas manchinhas de mofo, passei um sanolzinho e blá blá blá. Mas cara, eu acho esse bagulho do mofo, vou na linha do que o Figaro falou mais ou menos. Eu acho isso daí uma baixaria sem tamanho. Sem tamanho. Você comprar uma parada com a possibilidade dela já vir com um defeito, pra mim é surreal. É surreal, tá ligado? Tipo, tudo bem, os caras derrubam o preço, não sei o que lá. Mas velho, é chato. Um cara que é colecionador, você tem um jogo cagado, mano. É que nem o Figaro falou, o negócio é você vibrar quando não vem. É. Uhul, né? E o Galo? Porra, mano. Não é Kinder Obo, sabe? Não, é zoeira, é zoeira. E eu vou falar, o nosso público, o nosso público assim, as pessoas que jogam board game, não somente o nosso público, mas o nicho, o nosso nicho, são pessoas que são muito críticas por isso. Sim, sim. Cara, no geral, você vê assim, uma galera que compra um jogo usado e reclama de coisa, ah, sei lá, a quininha tá meio gasta. Cara, é um jogo usado. E as pessoas compram, não, mas peraí, a quina tá gasta, o manual tá um pouco amassado. E eu não tô criticando, tá? Porque eu entendo. Eu não sou assim, mas eu não estou, mas eu entendo. Porque é um hobby de colecionadores, de certa forma. E aí, quando se trata do mofo, parece que a gente ignora tudo isso, velho. Não, aí você fica, um cara me negativou na... Naquela que não deve ser mencionada. Na Lucropédia. O cara me negativou lá, porque o jogo chegou na casa dele e um... Um ziplock abriu e tinha espalhado as pecinhas dentro. Ele me negativou, as peças vêm espalhadas. O problema são as pessoas, né? Aí também... Então, mas eu aposto com um imbecil desse e falo assim, cara, mano, tá sem pau o jogo, velho, vem com o mofo, isso é em pau. Baixaria. Baixaria pesada, velho. E eu acho que é assim, ó. Ah, beleza, o estoque dos caras fica não sei aonde, mas velho, é do negócio. É a boa, muda. Vocês escolheram, né? Muda, coloca alguma coisa lá na intimidade. Tem solução, vai. Gasta e faz, porque é ridículo. É a maior empresa hoje, eu acho que existe. E de verdade, velho. O que parece, eu não tô dentro da galera, eu não sei se os caras conversam sobre isso, eu não sei se os caras, eu não conheço ninguém de lá, se eles de fato tentam tomar alguma atitude, mas o que parece pra quem tá de fora é que é um foda-se, tipo um foda-se. É isso mesmo, é do jeito que é e os caras se apoiam muito no tamanho deles, porque cara, os caras são a segunda maior, a maior aqui no Brasil. É a maior. É, talvez, saca? Então os caras se apoiam assim, meu, quer, quer, não quer, vai comprar em outro lugar aí que não tem. O que é uma puta, uma atitude de merda essa, se for isso. É porque eu acho que eles nunca viram o público falar sobre isso. Acho que agora, vai, esse ano tá historiando bem, por causa também do vídeo do aberto pra conferência, que ele estraçalhou, teve o bagulho da ludopédia agora, que ele é um dos finalistas do audiovisual, ele tá lá, mano. E aí, tipo, é um cara que tá pegando visibilidade, é importante pra caramba pra falar sobre isso, vamos ver, né? Se eles começam a falar abertamente sobre isso. E resolvem. E resolvem, que é o principal. É. Outro assunto, quem te dá a vez, na opinião de vocês, DOF? DOF. DOF é bom. Expectativas. Expectativas do DOF. Eu sou um cara que eu sempre vou os dois dias, eu sei que vocês não vão, vocês falam que dá pra resolver em um. Esse ano a gente vai. Vai dois? É. Olha aí. Eu sempre vou os dois dias, eu sempre fico decepcionado com preço, com DOF, porque não é todo mundo que faz uma puta de uma promoção. Então, às vezes eu sempre pego, abro alguma lojinha, assim, pra ver e falo, porra, tá mais barato na lojinha. Inclusive, Board Game Play Store. Acesse. Aí vai dar um ataque de oportunidade. Talvez seja melhor os preços da oportunidade mil, hein? Eu tô bem. Tem empresa que... Tem empresa que na Agro que fez legal, tinha alguns jogos bons, a Paper sempre também faz. Mas eu tô na expectativa. É sempre uma merda de jogar em evento. Nossa, é horrível. Não sei se o do azar também é bastante monitor. Assim, também os caras devem estar muito cansados de explicar aquele barulho. Mas é legal, eu fico empolgado. Sempre fico empolgado. Eu, eu, o, 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 o DOF pra mim, cara, eu, 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 eu acho que ele é um, ele é um evento em ascensão. O que eu quero dizer, ele não chegou lá ainda. É, eu acho que nos últimos anos ele tem começado a ganhar uma proporção gigantesca. Sim. Todo mundo, todo mundo que joga, o DOF, o DOF, porque antes era um negócio um pouco menor e isso, e isso normalmente puxa melhorar no futuro. Melhorar que eu tô falando aqui é em termos de, das editoras. Entendendo que lá é um momento que, cara, vai estar todo mundo lá, todo mundo que gosta de boardgamer, a galera tá disposta a comprar, a galera vai, a galera guarda a grana pra ir no DOF. Então, assim, é uma puta oportunidade pra uma editora. E aí eu espero que eles comecem a ver que, não, peraí, velho, tem que ter um preço diferenciado, tem que ter lançamento lá. É, assim como acontece num, num, numa spiel da vida, ou num, uma gencom, que a galera vai falar, meu, vamos deixar pra lançar lá. Porque vai ter tanta gente lá que vai ser uma puta raiva, a galera vai falar bastante e tal. Eu acho que o DOF vai chegar aí, cara. Eu acho que tem todo o potencial pra chegar aí. Não tá aí ainda. Mas eu acho que cai. Ele só não chegou por causa da pandemia, porque acho que esse último DOF que a gente teve seria o DOF de 2020. Pode ser. E nesse aqui a gente estaria com o DOF, acho que daqui a uns dois anos ele vai estar foderasso. Pode ser. Mas eu confesso que nos anos anteriores, pra mim, o DOF era um evento. Hoje eu já olho com, puta, não, o DOF tá chegando, a expectativa aí, alta, vamos lá e tal. Então, falando por mim, a impressão que eu tô tendo é que o evento tá ganhando uma proporção gigantesca, assim. Ah, sim, tá aumentando a cada ano. É. Ele vai aumentando. Porque não tem eventos deste port. Não, pior que só tem ele. E outros eventos fora, né? Não, mas o que ele faz só tem ele. É. Nesse estilão de evento igual o outro, sei lá, uma comic-con, assim, ele é bem parecido nesse estilo. O resto é mais jogatina, né? Não vai uns encontrão pra jogar. Vocês vão nos dois dias? Não comprei. Eu vou só no sábado. Eu vou nos dois dias também. Porque ano passado eu comprei pros dois. Não, ano retrasado eu comprei pros dois, fui só em um. Eu confesso que eu vou mais pela vibe, nos dois dias desse ano, pela vibe do rolê e tal. Sim. Não pelo evento em si. Por causa disso que você falou. Pra jogar é difícil. Não tem mesa, é confuso, é barulhento. Mano, não é tão grande assim. Não é tanto. É, pra jogar, então é ruim. Pra comprar jogo também não é legal ainda. Algumas editoras fazem promoções. Então eu vou mais pela vibe da galera, de ver que tem um monte de gente no hobby, um monte de gente curtindo uma parada que a gente acha maneirão. Mas eu acho que eles ainda, como você disse, a ascensão, beleza. Eles ainda estão no caminho, mas eles ainda não acertaram a mão. Sim. Não é nenhum evento ainda pra comprar jogo, nem pra jogar jogo. Não. É tipo, alguma coisa no meio desses dois meio embolado ainda. É, quase como uma exposição. Eu vejo muita exposição, assim. Você vê muito jogo que vai ser lançado, eles colocam lá, bonitinho. Mas é muito foda, assim. Você também ir pra um lugar, mano. Tá todo mundo que curte board game lá. Você vê o bagulho, mano. Você vai andando de stand em stand. Você vai vendo coisa. É tipo, por mais que tenha problemas, é muito bom. É uma coisa muito única. É uma coisa que eles possam fazer. Eu fico andando, saio com o pé todo doendo, mas você fica andando o dia inteiro, vendo coisa, é muito da hora. É igual, e aí talvez eu vai me dar com outro papo aqui. É igual bater papo de board game. Sim. Fazer isso aqui. Cara, eu acho mó legal. O jogo é muito foda. É muito legal você vir jogar. Mas essa parte, esse debrief que ele pôs, esse trocar ideia que ele pôs, é tão legal quanto, cara. E eu não sei se... Pra quem gosta, assim, né? E eu não sei se eles chegaram a fazer isso, mas tem assim, o pessoal, eu conheço, a gente faz assim, que nem vai pro Doff, acabou. A gente coloca na casa de alguém, tipo, no último que teve, colou 30 pessoas, depois lá na casa do Pedrinho lá. Eu não vou convidar pra minha casa. Não, a galera, a gente foi pra lá, e tipo, mano, aí jogamos até 2 horas da manhã. Loucura. Que aí, tipo assim, aí você vai, já bateu papo pra galera, encontra a galera, aí vai, conversa, aí joga pra caramba, e joga assim, você tem que sair, tem que ir, tá perdendo alguma coisa, então tem que jogar só. É, é porque... Porque eu acho que é isso que falta ainda. Porque assim, o pessoal, muita gente que vai lá pra conhecer o jogo, aí chega lá, vou jogar um joguinho aqui. Aí você vê, você vê muito a mesa de party game, assim, mas que... Sim. Pra gente ir a mais carcudão. São os jogos mais fáceis de colocar na mesa também. Pra gente ir a mais carcudão, assim, não é jogo de evento que vai chamar a nossa atenção, assim. É, no Dolph Passado eu joguei o Viajantes do Sul do Tigre, mano, foi muito difícil de entender. ver, vai ter, mas deu, deu um pouquinho. A gente jogou lá, o Angel Fury lá, foi, nossa, cara, meia hora perdido aqui. É. Foi ruim o jogo? É. Pelo menos esse aí foi bom a gente ter jogado lá. É. Sério, é ruim? Mas o jogo é ruim ou foi a situação que foi ruim? Pouco de cada coisa, sabe? Não é que o jogo é ruim, mas ele tá longe de ser bom. Tá. Tá ligado? Ele é um jogo... Caralho. É. Tá, se for dividir em 100%, 60% a culpa é do jogo, assim, ó. É. 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 Eu achei, que nem assim, é que também a gente jogou em 4, acho que ele é um bom jogo e de 2. Sim. Pra 2 ele deve melhorar, pra 4 eu achei uma porcadinha. Jogo pra 2 players? Sim. Olha aí, que diria. Eu achei que pra 4 pessoas vai ganhar, tipo, ele é um xadrezão. Sim. Tipo um... Era pra 2 falaram que era pra 4. Um combate da vida, esse artigo, sabe? Aquele negócio. Ah, o... O Star Wars Rebellion, os caras vendem que é 2 ou 4? Esquece. Não é 4. Não é 2. Esquece, é 2. Eu achei isso aí, eu achei ele é pra 2. Sim. Sim. Concordo. Melhor de jogos. Melhor de jogo pra 2. Melhor de jogo pra 2? Rapidamente. Pergunta difícil, não consigo, não consigo. Pra 2? Melhor de jogo pra 2. Exclusivo pra 2? Pra 2. Não, pode ser, pode ser. Ah, eu tenho enviesado como enviesa de recência, cara. Porque ultimamente, lá quem tá no grupo, vê que eu tô passando um monte de foto de Carcassoni. Carcassoni funciona. Então como a minha esposa, ela começou a gostar de Carcassoni, a gente meio que foi pra casa da minha irmã e jogou bastante lá, tem sido o jogo que eu tenho jogado com ela bastante, assim. Então pra mim, é um viés de recência, ele tá. Nem sei se é melhor pra 2, mas tem feito sentido, assim, pra mim. Sim. Você tem um favorito? Favorito, acho que não. Mas eu jogo muito pra 2 por causa da minha namorada. Um que eu gosto muito, eu ia até perguntar, porque eu acho que uma vez vocês falaram que não gostam, o Destemidos. Vocês jogaram? Não. Aquele Wargamezinho? Não. Wargamezinho? Eu falei que não gosto. Foi? É, então confundi. Pô, eu acho que vocês iam gostar, hein? Ele é um excelente deck build. Eu tenho ele lá, ele é bem legal. Bem legal pra 2. Um deck build bem... Exclusivamente pra 2, assim, eu gosto bastante do Servanters do 2. É um jogo bom. Ele é bem bom. Eu achei bem legal. Eu comprei um Gispam lá, o Aze, mas não consigo jogar ele ainda. A gente jogou Sky Team, Sky Team é legal. Sim, é bem legal. É bem legal, Sky Team. Bem legal. Eu tenho jogado muito Onitama, Onitama também é um que é bem legal, mas Onitama é um xadrez. Xadrez, sim. Xadrezão, cara. Eu gostei bastante do Onitama. É verdade. É. Mano, eu acho difícil, cara. Não tem nenhum jogo assim pra 2 que eu goste bastantão, assim, de falar, mano, é melhor pra 2. Sim. Ou é muito bom pra 2, eu não sei se são exclusivos pra 2. O Splendor Duel é um jogo muito bom, tá ligado? Mas ele é exclusivo pra 2. Só que roda bem. Mas questiona-se porque o Splendor tradicional também funciona pra 2. Também funciona bem. Mas ele funciona melhor. Mas eles consertaram ele em 2 jogadores. Sim. Sim. Mas eu confesso... Ele ficou mais pegado. Ficou. Como é disputado. Não, ele deu aquela... Mais ou menos o que aconteceu com o Servanters. É que você não pode errar. Se você errar, o cara te arrebenta. Sim. Você fica puxando o cara pra trás, assim. Não é punitivo. Não, não é punitivo. Assim, se você fizer... Se você não ficar travando o cara, não é assim. Eu vou pontuar. Você tem que pontuar e travar o outro. Se você deixar o cara solto, o cara é cabujou. Entendi. Ação é alta. Já que você falou de Carcaçona, eu já trago uma outra. O que é clássico? Que a gente tava mais cedo discutindo. Jogos clássicos. É, jogos clássicos que a gente nunca jogou. Inclusive, vai rolar... A gente deu essa discussão recentemente. Vai rolar uma gravação. Vai rolar um Ticlos e Eufrados daqui a pouco. E a gente discutiu o que é um jogo clássico. Qual jogo clássico falta pra vocês jogarem? Uma falha do caráter que vocês querem muito jogar ainda. Eu tenho bastante jogo clássico que eu não joguei, cara. Mas vamos começar com a... Ah, definição. O que é um jogo clássico, então. Pra mim, jogo clássico são jogos que mudaram de alguma forma o mundo do board game. Sim. Então eles tiveram alguma coisa muito única e aí aquilo é bastante relevante. Então, por exemplo, Carcaçona. Cara, o conceito de Meeple. Se usa o termo Meeple hoje, é por causa de Carcaçona. Cara, o Buzz. O Buzz foi o primeiro worker placement da história. Catan, o primeiro board game moderno. Então eu acho que esses caras, pra mim, são clássicos. Sim. Não quer dizer que é bom ou ruim. São clássicos. São jogos clássicos, assim. Jogo que ele tem o seu peso na história. Essa é a minha interpretação de jogo clássico. Terra Forma e Marge é um clássico? Total. Porque pra mim... Ele já entra naquela categoria também que, tipo, estão chamando os novos jogos clássicos daqueles jogos que são os Evergreens. Sabe? Porque, tipo assim, é um jogo que ele não fica fora de print. É. Porque ele não dá pra ficar fora. É. Porque ele passou, né, aquela arrebentação da hype. É. O jogo foi hype, mas não é mais. Mas continua sendo bom. Continua se jogando. Pra mim, acho que... Tudo bem. Esse lance de ter modificado o hobby, ter modificado a parada, é uma definição boa. E o clássico, pra mim, é que venceu o tempo. Tá ligado? Boa. Porque, mano, você lança um jogo, beleza. Vem hype e vários jogos a gente vê isso acontecer. Vem hype, a galera joga. Ah, legal pra caramba. Daqui a pouco, o jogo some. E ninguém joga mais. Ninguém fala mais nada, né? E foi meio perdido e tal. Beleza. Agora, tem jogos, cara... Esse cara aqui é um... Mano, é um jogo antigo. É. Ele venceu o tempo. Ele teve um reprint, que as outras... As peças eram de madeira e não sei o que. Eram uns medalhãozinhos e tal. Teve um reprint, não, né? Uma... Uma modernização. Foi lançado de novo. Cara, a galera gosta. Ainda joga. Ele venceu a prova do tempo, tá ligado? Ele ainda é relevante. Agora, a gente pega um jogo que a gente jogava quando era criança da vida e não venceu. Tudo bem, você pode falar assim, ah, tem gente que ainda joga ao ar. Ah, sim, mas... Né? É que eu acho que não dá pra comparar os board games antigos com os novos, cara. Não dá, mas outros vencem a prova do tempo. Outros... Mas, cara, vocês... Então, mas, por exemplo... O Katan, que a gente tava falando antes. Cara, venceu a prova do tempo. Mas, por exemplo, se pegar um banco imobiliário, até hoje os caras relançam. É clássico. Cara, teve seu valor, mas pra mim não é comparável com os jogos de hoje. Saca? Eu acho que não dá pra colocar na mesma linha, assim. Por isso que eu falo, existe um desprezo pra esse jogo. Sim. Existe um... Cara, não é o mesmo jogo. Não é o mesmo tipo de jogo. São coisas diferentes, assim. Não existe um desprezo... Existe. Mas o meu ponto é, não é... É muito legal você puxar esse papo, porque quando você fala, por exemplo, de War. Muita gente fala, ah, porra, mas War teve seu valor. Teve? É isso que eu quero dizer. Não existe um desrespeito ao valor que trouxe. Sim. Mas não cabe mais hoje, cara. Tem tanta coisa boa hoje. Não tem porquê, sacou? É que eu acho que muitas pessoas... Das pessoas que vão continuar jogando, talvez não conheçam essa quantidade que a gente tem que vai continuar jogando. Por isso que vai continuar vendendo. A pessoa não sabe que existe essas outras coisas. Pode ser, pode ser. Aquele papo que a gente teve outro dia lá, tipo, uma festinha de família com ela, sei lá. O Figueiredo joga board game. Aí chega um primo seu que você não fala dez anos... Ô, você joga no board game também. Ô, cara, conheci um jogo foda esses dias. Qual? Não sei se você conhece. Dixit. É. Aí o Fabiano fala assim, sim, conheço. Acho uma merda. Mas pra pessoa... Pra pessoa que tá vindo... Que não conhece nada... Chegou agora. Acaba calma. É, tipo, a cabeça dela abre. A primeira vez que eu joguei eu falei, caramba, é muito legal. Foi o primeiro board game que eu comprei. Dixit foi o primeiro board game moderno que eu comprei. Pera aí. Acho que de muita gente, né, cara? O que você... Alguém leva, você fala... Ô, legal. Isso aqui é interessante. Já tá no outro. É, bacana. E aí, o que tem mais aí nesse mundo? Aí você começa... Começa a abrir mais. Mas o conceito é um conceito muito amplo. Sim. Então, eu concordo com o Daniel. Tem esse lance de olhar para os board games, ainda que sejam novos. Board games que você sabe que não vão sair de moda, vamos dizer assim. Sim. Ou que venceram a hype, ou que venceram o tempo. Como board games clássicos. Pra mim, Terra Farm Mars, eu talvez colocaria assim como... Clássico moderno. Clássico moderno, mas clássico ainda assim. Sim. Não acho que vai cair. Não acho que vai. Não. Daqui a... Não. Daqui a... Porra. Cadê Terra Reforma e sumiu? Como alguns que a gente viu acontecendo do ano passado pra cá, por exemplo. Assim, vai... Um Terra Forma da vida, assim, que... Assim, eu acho que ele é mais forte que ele, assim, o Braz. Se todo mundo fala, nossa, o Braz é o melhor jogo do mundo, não sei o quê. Eu acho que o Terra Forma, ele tem mais... Ele vai ter mais tempo de ser lembrado do que um Braz. Sei não. Cara, eu... Talvez sim, cara. Que ele tenha mais longevidade, tá ligado? Não sei, tá ligado? É que nem você chegar e você falar assim, tá, acho que não sei como que ele tá ainda. Vai, o Porto Rico ficou o quê? Dez anos em primeiro lugar no BGG, assim. E se você olhar, então, acho que ele é... Acho que ele é o quê? Acho que os dois devem estar o quê? Acho que top 20 ainda. Inclusive, talvez, você se pôr no Super Bowl interior de melhor jogo de dois. Então, é... Isso é verdade. É um jogo para os dois. É legal. É pesadão. É legal. Não é o melhor, mas é bem legal. Não, é bem bom. E eles devem estar o quê? Acho que no top 20, é hoje em dia ainda, não sei. Quem? Ainda tá o Porto Rico? Um Porto Rico. É, não sei. Esses tops mudam. É porque mudou muito agora, porque agora a galera comeu... Ah, entrou muito jogo. Agora o bagulho do hype começou a jogar muito pra cima. Cara, são muitos jogos lançados por ano no mundo, assim, cara. É isso de... Não, e da votação, tipo, você vai lá e você vota o que você quiser, sabe? Você joga lá pra cima e... Tem jogo que foi jogado lá pro alto, lá, que você fala, caralho, por quê? Gosto popular. Como aconteceu no Brasil, né? Com certo jogo nacional, aí que também não vão... Ah, é, tem... Que inflaram. Inflaram o jogo. Mas é mais por causa da ludopédia, né? Que permite. Acho que no BGG, se não me engano, não dá pra fazer isso. Porque foram ver que... Eu vi essa história no CorujaCast. Foram ver que era uma... Que a maior parte da votação era de uma galera que tinha acabado de se cadastrar e tinha um jogo, não era esse desejo, que era esse jogo aí ali. É que ele bota ele, 10. Mas ele tem esse negócio também. É a média... Às vezes tem, tipo assim... Uma pessoa jogou... 10 pessoas jogaram. Geekmon. Que jogo foi? Geekmon. Geekmon. Não, não é Geekmon, não. É. O que eu conheço, a história que deu 30 é outra. Qual? Fala aí, agora. Tem que ser. Fica só entre nós. Fica só entre nós. Eu digo que tem sultão no nome. Ah não, mas o Geekmon foi agora, dessa semana. Ah, o CorujaCast. Foi. O Covil fez vídeo. E o sultão também, pelo jeito. Tretas. Tretas do mundo, do submundo do BGG. Do BGG. Minha, um clássico que você nunca jogou. Pô, eu tava pensando isso o tempo todo enquanto vocês estavam falando. Ah, eu falo, tem vários. Tem vários. Brás, nunca joguei. Terra Mística, nunca joguei. Nenhum na Terra Nova, Range, Gaia. Eu sou doido pra jogar. Tem que jogar, tem que jogar. Falha. Falha total. Ah, o Terra Mística eu joguei. Eu joguei o Porto Rico, eu fiquei muito... Não, eu joguei acho que foi ano passado. O Porto Rico também a gente jogou recentemente. Recentemente. Mas eu acho que o... O que tá ali atrás do Sr. Fígaro que no... Qual? Aquele belo... Mars? Esse belo protótipo atrás de você. Terra Fábia? Você nunca jogou? Eu não li. Terra Fábia? Cara, olha isso. Vocês contrataram. O que eles fazem aqui? O que eles fazem aqui? Caraca, eu não sabia. Essa pergunta básica não é tipo de emprego? Ih, caraca. Eu tô... Não, eu tô esperando lançar a versão final. Porque lançaram o protótipo. Não. Caraca. Andou essa? Caraca. Não, então, cara, Terra Fábia é bem bom. Sei lá. Mas... É um jogo também de vídeo que nem vem. Você nunca jogou porque você acha que não vai gostar ou nunca teve a oportunidade? Eu nunca joguei. Não sei se eu não vou gostar. Eu joguei o Ares, eu joguei. Já jogou o Ark Nova? O... O Ark Nova eu... O Ark Nova eu joguei uma vez só. Mas eu joguei no BGA, né? Então... Diferente. A experiência de mesa, assim. Eu gostei, mas como eu não joguei na mesa, então... Inclusive, saiu o Terraform no BGA. Você jogou, né? Terraform não. Saiu no céu agora. Mas Terraform tem um aplicativozinho de lá que é... É, é. Ah, mas no BGA, né? BGA dá um grau pra achar gente. O que você vai fazer, Galã? Stony Age você jogou? Stony Age é bom. Stony Age e Thruly Ages. Eu nunca joguei. Thruly Ages eu não joguei também. Stony Age eu joguei bom. Stony Age é clássiqueira. Nunca joguei. Stony Age é tipo assim, é o beabado da locação. Sim. Ah, não. Nunca joguei. Eu, assim, cara, eu não lembro. Não lembro de cabeça pra falar. É difícil, né? Mas não consigo, não consigo. É muito jogo. É. Eu sei de alguns jogos que são clássicos, que eu quero jogar muito, mas que eu tenho medo de colocar na mesa por causa de tempo. É porque eu tô mudando assunto. Tô pivotando. Tipo Successors. Nossa, eu ia perguntar e disse hoje pra você. É. Tipo Successors, tipo o Dominant Speaks a gente quase não coloca, a gente colocou, mas quase não coloca porque demora pra caramba. Cara, jogos que são mais pesados, que você sabe que vai demorar algumas horas. Chega a jogar o Twilight Imperium, por exemplo, o cara é fantástico. Mas não, é um jogo que dá pra você colocar na mesa sempre. Sim. Então, esses jogos que são clássicos, você fala, meu, eu tenho que jogar pelo menos uma vez. E aí você acaba não jogando porque você sabe que vai ser um tempo, uma fritação, assim, um investimento de tempo muito difícil, assim, de aprender, de colocar, de rodar um 18x. Saca, cara? Eu queria muito jogar um 18x, assim, não joguei. Joguei ali o que é o Proxy, né? Mas um dos 18x mesmo, um jogo. Joguei to ride. To ride é pra quem não viu o vídeo. É, pra quem não viu o vídeo primeiro de abril, é o link. Mas sei lá, o Age of Steam é um Proxy, assim, mas não é um dos 18x ainda, né? Então eu queria jogar, cara, mas eu sei que isso aí é o investimento. Cara, o próprio War Room. Claro, eu queria jogar, eu sei que o investimento de tempo é muito alto. Pô, vamos jogar, ficar seis horas, oito horas jogando. Não dá, tem que juntar uma galera, é um evento, assim. Uma galera de resposta. Esses eu queria fazer mais, assim. Esses eu queria fazer mais. A verdade é que quando a gente tem muito tempo assim, a gente bota dois, três jogos. Prefere botar dois, três, do que colocar um, que vai demorar muito. Ah, lá eu te falei que eu peguei estrada lá, na volta das férias lá. Foi, cara, foi cinco horas e meia de viagem. Tipo, logo, pensa do caramba, mano. Isso aqui é uma partidinha de um jogo pesado que eu tô dirigindo. Se você tivesse um Tesla, se metia no piloto automático lá. Agora, é só a cada um minuto dar um tapa no volante ali, ó. Deixa o Luquinha ali na frente. É que ele vai ficar ali, ó. Responsabilidade, você vê por aqui. Excelente. Vai do ano. Bom, chega. É isso. Tem mais um último tópico. Sobra. Último dia de gravação neste estúdio. Ah, é verdade. Estúdio BGP. Lembranças boas daqui. Como que vai ser isso? Ah, BGP. Ah, a história. Acho que a gente não sabe a história, né? Qual que é o ponto? Quando a gente começou lá atrás aí, ainda éramos o Daniel e eu só, a gente ficava quebrando a cabeça de pra onde o canal ia. Sim. E aí, em algum momento, a gente apostou que o nosso canal, ele ia pra uma linha muito mais half-cardboard-like, assim, tipo, uma linha mais de streamings e lives do que, de fato, gravação e a gente acabou preparando o estúdio pra isso. Sim. Então, o estúdio hoje, ele é preparado pra fazer streaming, pra fazer live. Mas, na prática, a gente não foi pra esse caminho. Não. A gente mudou e foi pra um caminho de jogar. Então, o estúdio ainda funciona, mas ele é, a gente utiliza ele de um jeito um pouco diferente, assim, né? Mas, a real é que, por causa disso, a gente acabou montando uma estrutura que ajuda pra caralho a gente no dia a dia, assim, né? Uma estrutura. É, é chegar, ligar e sair gravando. Não tem que posicionar a câmera, não tem que se preocupar com muita coisa, assim. E aí, recentemente, a gente vai mudar, vai pra um outro lugar, então, o estúdio vai... Porra, cara, seria legal até se mostrar se esse... É isso que eu pensei, eu tava pensando em pegar quando... Não, mas você faz um um takezinho e um takezinho. É, você vai fazer um takezinho. Então, vocês devem estar vendo, neste minuto, um takezinho de como é que é o estúdio hoje. Não mostrou, né? Ou é, o behind the scenes, assim, né, cara? A primeira vez que eu entrei aqui, eu olhei e falei, caralho, os caras montou pra brincadeira, mano. O cara viu o estúdio, eu falei, pô, mano. É, foi um investimento. E aí, eu preciso falar, né? Fun fact, fui eu que montei essas coisas aqui. Foi eu que construí, furei, coloquei, passei fiação, eu gosto dessas coisas. E tem uma estrutura legal. Tem uma estrutura muito legal pra chegar e jogar, assim. Então, mas vai, né, vai mudar. Vai mudar. É, logo em breve o BGP Studio vai estar em outro lugar. Studio 2. Studio 2. Studio 2. É, para o alto e além. Para o alto. Como é que a Globo tem isso? Tem a Globo? É, Projac tem. Projac tem um estúdio não sei o que. Então, a gente vai ter um outro estúdio agora. Aguarde novidades. Estúdio agora, é. Em algum momento a galera vai ver que mudou e esse momento. É, deve mudar fundo. Aliás, a gente aqui é o último dia de gravação. Então, vocês provavelmente vão ver alguns jogos. Não sei quando vai sair esse papo torto. Mas pode ser que já saíram os jogos que a gente gravou hoje. Pode ser que eles já vão sair. A gente pode colocar uns episódios de Chaves ou pica-pau pra cobrir uma semana. É, pode crer. Nossa reprise. Bota um zonho é total. É, dá pra buraco. Caralho. É. Se algum dia você entrar no canal e tiver uma manátula de 20 horas de todo mundo ludeu o piso, não sabe o que é. Não se inscreveu. Não estranho. Já sabe o que é. Boa? É isso. Fechou? Fechado. O papo continua, mas o vídeo acaba agora. Então, já sabe. Se ficou por aí, considera se inscrever. Ajuda a nós. Dá uma passadinha na loja lá, certo? Passa uma luzinha. Luzinha. Na luzinha. E, boa, ficamos por aqui. Valeu, galera. Falou, valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.